Vamos lá, a gente vai fazer uma festa no iate, vai largar uns barcos do lado no iate, a festa vai estar rolando e o resto eu não vou dar detalhe que nós conversamos ontem, eu não vou falar hoje pra evitar a meta. Gostei da visão, posso dar o papo agora pra tu? Hã? É o seguinte, a ideia que eu tô é um triatlon, entendeu? Começa no montilho de bicicleta, de bicicleta, o cara vai andando de bicicleta até o pet shop ali, que é em Sandy Shores, vai ter panto, que é um carrinho também. É a unha? Do panto, o cara vai pegar um panto e vai até o pier, chegando no pier ele vai dropar do panto e vai nadar até um navio que tem na frente do pier, abandonado. Quem é isso que quer fazer os caras de trouxa, cara? Calma, tu não tá entendendo a situação, a inscrição nós vai cobrar 2.500 por pessoa, acabando tudo, o cara saindo do panto e nadando até o pier, nós no pier vai fazer uma reunião pra anunciar o vencedor. O primeiro lugar ganha 1 milhão, o segundo lugar 500 mil, o terceiro lugar 250 mil, uma corrida individual e o resto tu já sabe. Pô, o dinheiro no caso não vai dar então, é golpe? Pô, mano, é, é golpe. Pô, mas se você vai anunciar isso antes de ir pro iate, a galera vai falar, mas não pagou, por que a gente vai na festa? Na festa vai ser anunciado quem foi os três vencedores. Ah, e você falou que era no pier? É, porque o pier vai ser, é, deu pra entender, vou adendo aí. Deu, hã? Deu pra entender? A visão é isso, cara. Deu, 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 deu. Boa, cara, você quer fazer um esporte junto, dá um golpe e depois, né, faz o desafio final. O esporte, a ideia é participar, 30 pessoas, 2.500 vezes 30, é um dinheirinho pelo menos pra dar um dinheiro. Dá o que, 70 mil, deixa eu ver, 2.500 vezes 30, 75 mil. Nós ganhamos 75 mil nesse golpe, mas o que vai valer é a adrenalina, cara. É fazer uns outros de trouxa, né, que já não ia ganhar nada mesmo. Exatamente. Nós já vai preparar nossa adrenalina por super golpe aí, que é o que nós vai fazer depois, que vai ser o que vai dar muito dinheiro, né, cara. Boa, alô? Safadaço, vai pro pia, cara, da praia, sabe onde é? Já estamos, já estamos, com a equipe toda no pia. Uuuh, aí o Safadaço já tá lá, Red. Safadaço é ansioso, cara, falei pra quem é na praia, ele já foi lá, já. O barco seria... Cadê o Safadaço aqui não, cara? O barco seria aquele ali, ó. Aquele ali. O povo ia ter que dropar aqui, um panto, pular e nadar até o barco lá. Aí lá nós já faz a festa, nós já faz um bombão. Qual barco que eu acho melhor, o da frente ou o da direita? Eu acho o da frente mais bonito. Cara, daqui a galera sofre mais, viu? Melhor sofrer mais, então, né? Bota pra sofrer, cara, tem que sofrer. Faz o seguinte, bate uma foto aí, que eu vou explicar pra rapaziada lá, pro povo ver a foto do Iate, qual é, no teu Instacom. Tá. Pegou a visão? Cara, o que você acha de fazer um negócio diferente? Como? Descer de panto lá no comecinho, pra poder correr até aqui. Vai ser mais resenha ainda, cara. Ah, achar boa, achar boa, achar boa. Quer botar uma roupa de quê? Qual forma? Tipo de atleta, eu vou participar, né, mano? Eu vou no meio da rapaziada, mano. Então bora, eu vou também. Boa, boa, boa. Viseira de velho, bora. Vambora, cara. Que vai levar pra corrida? O que que é isso, cara? Vamos lá, vamos passar na praça, vamos passar. Vou falar nada, vou encostar, vamos ver se o evento tá... Tá pocando. Corta o buzão aí, ó. Ó, já tá entrando. Que beleza. Encher o teu sai, quando encher o teu, não sai. 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 É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Ai, não sai, mano. O teu é mais chope, o teu é mais chope, hein? Ai, ai, ai. Oh, oi, oi. Ai, ai. Uh! Ch multiplique! Chopard! Chopard emедь 1977! Chopard! Chopard! Vamos pegar o teleférico, caras ! O que que é? O braço é blood. Eu estou arroso! Joga o paraquedas aí, é aqui, é mais ou menos aqui. Eita, rosa! Eita, rapaz! O policial chegou antes de todo mundo, essa boleta? Galera, todo mundo aqui, só um culi... Eita, gente, já tem um policial ali. O seu fantasma já tá ali, os inscritos já tá ali. Eita, dá pra fazer. E aí, pessoal, já tem uma galera ali embaixo, quer que traze aqui pra entrevista? Ah, sim, sim, pode trazer. Eu vou trazer, vou trazer. Pode trazer. Pessoal, já estão dando entrevista ali, o que quer passar a entrevista? Olha, hoje é dia de bater recorde de audiência, é um mega evento. Temos ali tradução em libras, pra gente pegar todo o público. Olha os câmeras ali, que já tá de volta, tá ali no jet ski da equipe safada da cidade. Pra fazer a cobertura também pelo mar, pelo mar. Minha câmera chegou ali. Chegando, sacanagem. Chegou. Caramba, velho. Cadê o pedido de quem vai ganhar esse triatlo aqui? Vamos ganhar aqui, senhor. Só uma dúvida, Red. Como que vai arrecadar dois quinhens de cada um? Estão ligando pelo dinheiro? Rui manda transferir ali, quem transferir já é lucro. É que não tem organização nisso aqui não, viu? Vamos organizar, vamos organizar aqui. Chega aí, chega aí, porque eu vou abençoar esse casal aqui agora. Aqui é o Paulo, boneca! Dois e zero o oito, qual o teu nome, dona? É Mia, bro. Mia, bro. Vê se caiu aí. Dois e quinhentos. Caiu, caiu. Ó o golpe rolando, gente. O dinheiro tá caindo na conta, ó. Ó a fila pra pagar. Paulo, vem aqui, Paulo. Ó, fala aí. O Gago falou que é pra eu ficar embaixo d'água pra eu chegar em primeiro. É isso? Eu vou pra aqui, porque senão vai dar muito tempo. Ah, cara, é bom, porque o primeiro lugar vai pedir quinhentos mil e eu não ganho aqui. Não é arrecadou um sessenta só. Ó, vou ficar embaixo d'água pra eu chegar perto. Isso, aí você chega lá, troca de roupa. É isso, eu ganhei. Entendeu? Manda bala então, Carinho. Aqui é doente, cara. Tirar dança de criança é foda. Ó, Ren, acho que vou já postar pra Paula já, cara. Porque é muita gente e não dá pra manter organização por muito tempo, cara. Relaxa, ela tá organizando. Vem pra cá, tu. Vem pra cá, tu. Vem na moto aqui, tu. É... Já manipulei o primeiro lugar, entendeu? Eu já falei pro Carinho. Então, já falei com ele também. Não sabia que tu tinha falado não, mas eu falei também. Ele vai tá com uma roupa lá embaixo. Quando tiver chegando o primeiro ponto, ele já vai começar a nadar e chegar lá em primeiro. Boa! Aí o Safadaço vai captar ele ganhando. No final, a gente ganhou o dinheiro de todo mundo aí. Aí depois, a gente vai pro plano B, que é pro Safadaço. Boa, 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 boa. Cara, isso é muita gente, meu cara. Tem uma galera ali com arma, chance alta de dar merda pra nós. Na hora, né, bate uma prosa, relaxa. Tá, boa, boa. Qualquer coisa é pra me chamar de canto antes, hein. Tá, tá. Vai começar aí. Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Oito! 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 Não tá valendo nada, né? Caralho, viado. Sabe, quem é esperto tá indo pela esquerda. Lá embaixo, dá pra ver uma galera lá, não? Não. Vou te levar lá. Cadê, cadê? Lá embaixo tem uma galera já de bike, ó. Eles cortaram o caminho, eles foram muito espertos, mano. Com certeza quem vai ganhar vai ser eles, tá? Cara, você deixou três nadador? Você falou que os três primeiros que vai ganhar, cara. Aham, então. Não é um só que você legou? Cara, você vai morrer aqui, cara. Não vou, calma, cara. Confia, cara. Essa moto aqui não é tipo a outra, não. Cadê a galera? Não tô vendo, não. Tá aí embaixo. Não tá vendo? Não. Aí, cara. Aí, ó. Aí, cara. Aí, ó. Ela tá na frente, essa mina aí, tá? Tá. Não pode usar roupa de mergulho, não, né? Acho que ela morreu, cara. Cara, tenta acompanhar a galera um pouco. Sobe aí em cima aí, pra nós ver. Fechou, então. Bora. Eu vou pra um caminho que... Ó, tem uma galera lá embaixo. Tu não tá vendo, não? Vim, agora vi. Então. Isso aqui é maluco que já conhece o caminho, cara. Cê acha? É, ela. Os caras erraram. Tá aqui, ó. Já economizou, olha lá. Foi de dois quilômetros pra dois, não mudou nada. Aí, ó. Bora, gente! Bora, gente! Bora! Bora, Gabigão! Ó, libera o Leão, ó, libera o Leão. Bora, Gabigão! Cadê os pantos? Tô vendo a visão do safadaço, gente. Alguns repórteres nossos estão passando mal. Eles vão acionar o nosso plano de saúde. Deixa eu ver. Pra que ajude toda a equipe que tá se ferindo ali na queda. Também, também, tá? Mas continuamos com imagens aéreas. Cara, que deve ter morrido de gente. Isso daqui não tem par, cara. Cara, tem uma galera lá na frente. Ó esse aqui, os caras caindo da montel. Olha esse aqui, Paulo. Que isso, cara? Olha lá, olha lá. O cara quebrando de lado. Ah, o outro caiu. Olha os outros, cara. Isso aqui, será que tá lembrando, cara? Don't Hill Domination. Já jogou a Play 2? Não, olha isso aí, cara. Olha o cara de um sim, olha isso, cara. Que isso, maluco? Vamos ver quem tá na frente, cara. Que foda, velho. Que doideira, cara. O primeiro lugar é esse cara. O maluco é bom, hein, mano. É ele? É ela. Olha o jqueco, cara. Olha o jquepedala. Que isso? O cara todo torto. Tá roubando muito isso aí. Os caras tão usando bug, cara. Os caras tão usando bug, né? Esse apagabudo. O cara tá usando bug pra perder. Vamos lá perguntar pra ele. Vamos lá perguntar pra ele. Entrevistei ele, vai. Qual que é a sensação de tá liderando um evento aí, cara? Eu sou o vice-prefeito, pô. Mal sabendo, Fih. A gente é muito puxão, cara. No final, ninguém vai ganhar. A gente vai pegar o dinheiro de todo mundo e fazer uma festa pros caras que pagou, mano. Vamos pro panto aqui. Já vi a galera. Recebi a galera chegando. Quer furar o pneu de alguns panto, não? Ah, deixa de igual pra igual, cara. Deixa. Fechou. Aí, ó. O maluco tá roubando, hein, cara? Cadê o bike dele? Tá vindo, tá vindo. O ladrão da porra. É o do panto que trouxe, pô. Ah, tá. Que tá ajudando. Aham. Pega a visão. Ó o cara aí, ó o cara aí chegando. Ó o ladrão chegando, ó o ladrão chegando. Cadê? Ó o ladrão, chegou, chegou o ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, caceta, aceta. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vamos ver a galera pegando. Vamos ver a galera pegando. Vai, gente, vai, gente. Vai, gente. Calma a boca, porra. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai embora, vai embora, cara. Vai, limão. Vai, limão. Quer marcar um pouco aqui? Apesar que eu acho que o panto é rápido, cara. Melhor já ir. Ah, boa aí. Já ir, sim. Os caras vão pelo caminho mais longo, cara. Tem uns que foi pra lá, cara. Pra lá é ruim. É, muito burro, mano. Sabe o que é? Os caras marcam no GPS, mano. E aí o GPS dá o caminho da mão, não o mais frágico. É o caminho mais certo, né? Não o que é o mais rápido. Mas esse panto é mais rápido que nós, tá? Que deve ter gente roubando nisso daí, cara. Se eu participasse desse evento, você sabe que eu iria estar roubando, né? Tu iria estar roubando como? Eu iria estar lá na água já, cara. Como? Eu iria estar lá só esperando a galera. Tu iria ficar dentro da água, só esperando. Olha lá, quer pegar outro meio de transporte durante a corrida, tá desclassificado. Ai! Eu sei andar de moto, eu sou muito bom. Calma, pô. Tamo bem, calma, cara. Calma. Uma dessas dá a morre, tá, cara? Tudo dando certo aí, carioca? Tá tudo certo, gente. Não, só tô esperando você te falar. Os caras já estão chegando aqui no Pia? Ó, já vão chegar em alguns minutos, tá? Já pegaram o carro. Vai ter gente que vai chegar antes que nós. Vai ter gente que vai chegar antes da gente. Pode ter mais rápido. Essa ideia foi boa, hein, cara? Ó, já deve ter gente chegando aí, cara. A gente já tá do lado, não chegou já. Cara, às vezes o carioca vai perder, cara. Carioca, fica ligeiro, hein, mano. Carioca, aí já tá na água. Já tá na água. Tá nadando, sem certeza, mano. Ele não responde. Olha a galera entrando, ó. Aí, ó. As roupas safadasas, cara. As roupas safadasas é igual praga, cara. Tá tipo aqueles cartazes políticos, tá ligado? Vamos ver a galera pulando. Quer ver pulando ou quer se tacar e ir pra lá logo? Mas não, tem que pegar o barco depois, pra aquele negócio? Vamos ver a galera saltando, a galera saltando. Olha lá. Olha esse mergulhinho, cara. Nossa senhora, tem um centro, morreu um. Mano, não é aquele barco não, é o barco da... O cara está com tudo, cara. Espera até ele, fi. Malandre é o gato que já narra de bigode. Olha lá onde ele foi parar, cara. Tem uns caras lá na frente, tá? Quem está na frente é aquele gorila lá, tá ligado? Com roupa de gorila. Aham. Olha lá, ele está em segundo. Cara, eu estou achando que os caras da grota foram pro barco da esquerda, foi errado, mano. Será? Nós inventa, cara. Se der merda, é malato vencedor. Tem roupa de mergulho aí, cara? Não. O negócio é você pegar o barco, cara. Nossa senhora, mais um entrou. Meu Deus. Entrou mais um, passou. O outro voou. O outro bateu. Mano, olha o tanto de panto. Olha isso, os caras estão chegando ainda, velho. Chegando, chegando. Conta pra gente, qual é o seu nome, o chefe de cozinha aí? Que isso, cara. Eu sou o Dalinho, ele é o melhor cozinheiro dessa cidade. É o melhor cozinheiro. Ei? Você é burro, cara. Não foi o Carioca que ganhou, viu? Acabei de dar o meta aqui no Safadasco. Qual o meta? Quem ganhou foi um cozinheiro. Acho que é nossa, acho que é nossa, é nossa, é nossa. Não é não? É nossa, é nossa. Taca a roupa, relaxa. É nossa. Meu Deus, tá parecendo um cabaré aqui, gente. Tá parecendo um cabaré. Cadê o terceiro? Ixi, meu Deus, tem muito urso. Entramos no iate errado, mano. Não ouviu. Nem eu fudei. Não sabia. Foi o da direita, não veio lá do fundo, mano. Tá aqui, pô. É meu, véi. Esse cara é muito bom. Isso, cara. Deixa eu ver a foto do Paulo aqui, cara. Calma aí, dá pra corrigir. Esse cara é muito bom. É, cara. Mas eu acho que não é esse aqui não, cara. É aquele lá... Vem, vem, pula aí, pula aí. Eu tô embaixo aqui, né? Não quer meter um caô, não? Bora. Não, agora já foi. Aí, os primeiros vai ter que ser os que ganhou. Deu pra entender? Mas cara, o prêmio era 500 mil. Não entra no iate ainda, não. Para aí, para aí. O prêmio era 500 mil, cara. Nós não tem 500 mil. Ih, quer fazer o quê, cara? Cara, puxar de canto e matar esse maluco, cara. Falar que vai dar o prêmio? É boa, não. Vou falar com os safadas, pera. Porque se não é puxar de canto, vão estranhar. Ua, velho. Os caras deram um banho. Não tem esse dinheiro não, doitado. Eu também não tenho nenhum, mano. Chega pra lá. Você tem aqui, é do Médio. Quer fazer o bom? Pera aí, pera aí. Escuta só. A gente precisa criar um clima no ambiente para o pessoal não focar no pagamento. A gente começar a festa já e botar música. Eu peço para alguém da reportagem trazer os vencedores para cobrir uma entrevista. Tá. Os vencedores para a entrevista, o resto posta a festa, certo? Aham. Dá pra gente colher ela para o chute. Cara, tá geral falando que tu postou a foto do barco errado, mano. Não postei não. A foto não era essa aqui não, cara. Tu postou certo, sim. É que não pegou o andar de baixo, eles acharam que fosse o da direita. Aham. Tá ligado? Bora chamar... Coringa alequena. Chega aqui, Coringa alequena. Escuta só, Coringa. Era parte do plano. A gente ia colocar uns falsos nadadores ali para eles ganharem. Eu quero a festa, mano. Eu quero a lua. Vamos para trás, porque dá para o vídeo simpar baixo. Mas só tem cueca. Só que aí foram no barco, foram no iate errado, gente. Aham. O que nós vai fazer? Vamos chamar a reportagem aqui. Pede para ela desligar a câmera um segundinho. E aí começa a entrevistar os três vencedores, nós metemos a lapada neles. Vocês ajudam a nós? Porque nós não temos a sua grana não, gente. Deu errado, nós vamos ter que promover. Fui eu que ganhei. Fui eu. Olha aí. Foi um dos últimos, Índio. Oi, Índio. Espera, Índio. Não fala que você ganhou não com o vencedor. Vai dar belau, Índio. Você é meu brother. O vencedor vai ficar bolado, entendeu? Então eu perdi. Tá, vocês querem chamar aqui para entrevista? Você consegue fazer um favor, Alequina? Finge que eu sei uma... Ajuda na organização? Ô, Paulo, Paulo, tu quer um papo? A gente consegue matar o cara que ganhou, sabe por quê? O cara que ganhou não pagou, a gente consegue matar ele na frente de todo mundo de exemplo. É? Então chama ele, nós vamos matar para todo mundo. O foda é que já tem gente questionando, viu? Falando, ó... Cadê o cara que não pagou? A galera vai adorar o show. Cadê o cara que não pagou? Tem cara que velha, o de cozinheiro. É o de cozinheiro. É o cozinheiro, isso. Pessoal, pessoal, vamos lá! Websex. O primeiro, o primeiro, o cozinheiro. Cozinheiro, vem aqui, cozinheiro. Cozinheiro, vem cá. Eu quero, eu quero. Primeiro lugar é o cozinheiro. Cadê o cozinheiro? Sabe aqui, cozinheiro. Por ali, cozinheiro. Por ali, cozinheiro. Só cozinheiro, gente. Para criar um almoçambos, já já vai ser a festa, hein? Qual que é o seu nome, cozinheiro? Dolinho. Dolinho. Pessoal, o Dolinho está aqui cobrando dinheiro que ganhou. O pessoal está meio duvidando. Vão pagar, não vão pagar. Só que é o seguinte, gente. O Dolinho, ele não pagou e quer tomar. Então fica de exemplo aqui. Não pagou e quer dinheiro, rapaz. Ele não pagou e quer dinheiro, gente. Ele não pagou e quer dinheiro, rapaz. Ele não pagou e quer dinheiro, rapaz. Agora, o segundo e o terceiro pagou. Pessoal, vem cá, segundo e terceiro. Vamos pagar. Vamos lá, vamos lá, reportagem. Já vem também, reportagem. Já vem também, reportagem. Reportagem, vamos lá. Vamos lá, vamos entrevistar o segundo e o terceiro. Pessoal, qual que é a sensação de estar ganhando? Eu e os. Ih, vem muita gente. Calma aí, quem é os primeiros aí? Eu e o Limãozinho. Tá bagunça, amiga. O Limãozinho tá metendo louco. É sério, é sério. Eu sou o segundo, eu sou o segundo. Tá bagunça isso daqui, cara. Como vocês se sentem agora que são os grandes campeões da corrida? Ficou maravilha aí, muito treinamento pra gente conseguir aí chegar aqui e ganhar os seis pontos. Tem que ter condicionamento ruim pra ganhar uma corrida dessa aí. E a gente aqui, tudo tem histórico de atleta. A gente chega na cidade aí no quarto já ganhando esse evento grande e é uma maravilha. Que coisa boa, né, gente? Que organização, como que será o prêmio ao ouro? O que eles vão ganhar? Vamos, a entrevista vai rolar. Vamos aí. Olha, eu acho que isso. Ou da reportagem. Tem que ter um ponto cego aqui. Não tem ponto cego aqui, cara? Cara, eu consigo passar do outro lado rapidão e me tacar na água. O roupa de mergulho sumir. Depois eu apareço de novo, o que tu acha? A galera vai ver, cara. Cara, ó, eu consigo botar essa roupa aqui, ó. Pega a visão rápido. Matar e me tacar na água. Entendeu ou não? Vou fazer isso. Aí na água eu boto essa minha roupa aqui de novo. Deixa a galera só aí em cima, ali em cima, mano. Deixa a galera ali em cima, pai. É louco. Tem muita gente aí, me dar força nessa jornada. É, vem cá, vem cá. Não, 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 na hora certa. Eu consigo matar Dali sem ele vir. E se eu invés de fazer isso, cara? Você não tem nenhum cara da grota que é DJ aí? DJ? Começa a atorar a festa aí, cara, que ninguém vai ouvir eles reclamando. Você não pagou, né? Finge deméstia, cara. Boa, boa. Vamos botar a festa pra começar, o pessoal vai começar a sair, cara. Deu ruim, vamos improvisar, cara. Ô filho, tem música aí, o sacada? Vocês têm música? Muito alto, pessoal. Só funk. Muito alto, pode ser. Bota um aí, bota um aí. Só de teste. Vamos começar a festa lá no meio. Põe um aí. Essa é pra baile aí, bada pra baile aí. Vamos começar a festa. Só confia. Pessoal, se prepara agora porque vai começar a festinha! Aí esse é o debate. Sai, não se fica. Não tem problema. É isso aqui. É isso aí. Meta a porrada. Eu já coinei. Mo右손! Me quero ver o que eu quero falar disso aí, gente. Cara, tô conferindo ali os ADN. Vai mais eu, vai mais eu, vai mais eu, vai mais eu. Vai morrer geralmente essa porra que eles me mataram. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Acho que é a hora, hein. O que vai rolar aqui? Que é isso, cara? Muita porreria, muita loucura. Tá louca, cara? Nossa, matou a repórter, gente. Me mataram aqui, cara. Que é isso? Tô começando a atirar. Não me matou não, palma. Pula a entrada do outro, pula a entrada do outro. Calma, calma ainda não, calma. Calma, tem uns campeão, chega aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Cara, não consegui fazer a repórter sem querer, cara. Começou a rolar. Chega aí, chega aí. Olha os campeão ali, olha os campeão ali. Os caras vão perturbar o nosso saco pelo resto da vida, mano. Cadê? Ali ó, aqui ó. Cadê a reportagem? Aí ó. Chega aqui, Red. Sai daí, sai daí. Fala aí. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Que isso, cara? Vamos falar. O plano... O plano era dar uma reportagem dos safadaços, não é? Sim. Conseguimos, conseguimos. Nem reportagem melhor que essa, cara. Não, aí ó. E ó, os caras que ganham vão perturbar o nosso saco. Que é o dinheiro, mano. Tem que passar ele. Cadê? 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 Ilsh... Fala aí, cara. Tem muito som lá. Chegai, tá muito som. Quem que é o primeiro, o segundo e o terceiro aí? Eu sou o segundo aqui. O terceiro tá hoje? O terceiro e o terceiro. Não, não. Não, ele não. É o limãozinho, é o limãozinho. Calma aí. Sem roubar. Então, cuidado, você pode tentar contar o Nobel da moral aí. Eu sou o segundo, o limãozinho é o terceiro e o cozinheiro é o primeiro. Tem que pagar os três pra gente pagar mais, senós... Nav leukeelli. Seus Matar, vocês mataram aí. Matou. Por que que ele não pagou, cara? Quem matou? Ele não pagou, ele queria receber e não casou. Ele não pagou, ele tava reclamando, querendo atrapalhar o evento aí. É, é, pô. Eu paguei, graças a Deus. Cara, tem muita gente aqui, véi. Ô, ele pode ficar dentro d'água, cara. Cadê? Cara, tem reportagem melhor que essa, cara. Safadaço tá... Aí, esses caras roubaram aí, ó. Só com avisar aí, ó. Virou um bagulho, pô. O dinheiro tá aqui, viu? O dinheiro tá aqui, a reportagem do Safadaço tá também. Tá pagando? O terceiro lugar aqui também. Tem que pegar o passapora dos caras, mano. Pode ter gente aqui que eu não sei, mano. Não, pode vir aí. Não fui eu, pode vir na reportagem, pô. 7, 2, 7, 9. Pode vir na reportagem também. Ô, Paulo. Meu Deus do céu. Vai pagando aí, gente, bagunça. Pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, gente. A festa virou uma bagunça, cara. Começou os assassinatos. Pô, Paulo, na moral. Tu sabe que os caras roubaram. Os caras saíram antes da hora. Parece que roubaram, gente. Roubaram, gente. Será que roubaram? É, eu já paguei, eu já paguei um. Falta mais um agora. Não, eu tô falando dos competidores. Ó, calma. Faz um limite, Paulo. Último que sobreviver aqui, você paga tudo. Não, não, não. Mas aqui a gente não quer bagunça, cara. Ah, entendi. Não tem coisa não, viu? Agora, deixa eu só te falar um negócio. Esse evento aqui, eles tomam uma proporção muito, digamos, violenta, né? O pessoal aqui tá um pouco assustado. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo aqui, porque... É, realmente, eu tô assustado. Eu tô assustado com isso daqui. O pessoal com essa violentia esse danada. Que era pra ser algo pra poder pagar o pessoal, né? E todo mundo se divertir. E como se diverte com tantos corpos no chão? Como se diverte, hein? Eu tô me divertindo. Eu cheguei em terceiro e só sobrou eu. Eu quero meu dinheiro. Eu também fui, viu? Ê, cara, vou pagar os caras. Joga o dinheiro aí pra mim, faz a boa. Tá. Vai receber também? Já vai lá com a galera, então. Gente, os ursos o quê? Os ursos é tudo junto? É, são tudo mesmo família. Então vem cá todo mundo, gente. Cadê? Tem mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguém ali. Com licença, pessoal. Vai ficar lá aí, pessoal. Não faz bagunça, não. Não, não, não. Calma aí, pô. Todo mundo aqui ganhou, olha lá. Aí, olha. Eu que ganhei. Pessoal, fica lá todo mundo. Tá entendendo isso daqui. Muitos sabem quem tá falando realmente. Muitos sabem quem tá falando realmente. Tem máscara aí, cara? Tem. Mete uma máscara aí e fica como um assassino, pode ser. Mas vem a máscara aí, não muda muita coisa não, vô. Aí é foda, então. Eu vou ter que chamar o VAR aí pra verificar, é. Só olha, só olha lá. Só olha lá. Por que você não bota todo mundo ali pra frente? Eu pensei que... Na hora que... É, cara. Só que vem mais gente que o normal. Esse plano do rédio deu muita gente, cara. Na hora que tu botou todo mundo ali. É que eu vou medir tudo ali, ó. Ô, Paulo! Morreu, pulamos na água, cara. Pulamos na água. Ó, mata o pé grande. Matou o pé grande. Pula na água, mata o pé grande. Não funciona... Pulou! Um ridículo... Ay, foi muita gente, cara. Não era pra ser tipo uma gente. O evento virou e atirou a teia. Matando geral. Sabe, que ferida? Ah! É o Paulo aqui não, é o Paulo. Meu Deus do céu. Virou já acima. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Estamos aqui com o Rei de Beirama defendendo tudo aqui, ó. Eu ganhei o prêmio, eu ganhei o prêmio. Que isso, cara? Eu vou matar outra. Muita gente morta, cara. Agora eu preciso pagar mais nada, velho. Virou a Varza, turma. Deu certo, gente. Até o bebão foi pro saco. Olha, vamos encerrar esse jornal. Triste, triste notícia. Era pra ser um dia épico. Um dia maravilhoso. Mas tivemos aí essa questão. Estela, obrigado pela sua reportagem. Mais alguma notícia aí, não? Por agora, safadaço, estamos aguardando mais informações. Muita gente ferida, estamos aqui aguardando resgates. E... E muitas informações que chegaram até o momento. É uma retaliação política vinda de carreca, concorrentes políticos de rede de gravar. Claramente, pessoal aí tentando armar pra cima dos candidatos, né? Com imagens fortíssimas, a gente vai ficando por aqui no nosso Jornal Sagacidade. É a TV Safadaço que acompanha e trouxe pra você com todos os detalhes, tudo o que aconteceu. Deu certo! Este aspa deu certo! E aí E aí Olha o golpe rolando, gente. O dinheiro tá caindo na conta, ó.